Não vai ter uma obra do lado da minha casa que vai me impedir de gravar o meu vídeo. Oi, gente! Aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, puxa uma cadeira. E se você já é de casa, chega a mais, porque hoje a gente vai falar de um livro muito importante, Corrente de Ouro. Eu sei, péssima piada, mas o que eu vou fazer? Agora, vamos falar realmente sério, vamos falar de Corrente de Ouro, esse livro glorioso da Cassandra Clare. Então, contextualizando, esse livro se passa alguns anos depois de Peças Infernais. Pra quem não sabe, eu fiz uma leitura coletiva de peças há um bom tempo atrás, justamente pra eu me aquecer pra Corrente de Ouro, porque eu particularmente prefiro a ordem cronológica de livros da Cassandra Clare ao invés de a ordem de lançamento. Mas, enfim, esse livro se passa um pouco tempo depois com os filhos dos personagens que a gente é apresentado em Peças Infernais. Então, o livro conta a história da Cordélia, que é uma Shadowhunter, que tem a poderosa Espada Cortana, que ela é capaz de cortar literalmente tudo. E aí, a gente acompanha a trajetória dela se mudando pra Londres, porque o pai dela acabou sendo preso por algumas questões. Então, ela se muda pra lá, junto com a mãe e com o irmão Alastair. E deixando muito claro que esse livro aqui tem bastante spoiler de Peças Infernais. Então, se você não leu Peças Infernais, eu te aconselho a não continuar com esse vídeo, porque pode ter spoiler. A menos que você não se importe de saber de quem são os filhos e, enfim. A gente também acompanha a história, então, da Lucy e do James Hirondale, que são os filhos do Will Hirondale. Eles têm esse círculo de amizade muito bonitinho entre eles. Então, é o Matthew, é o Thomas, é o Will, é o James. Então, a gente tem um círculo, assim, bem próximo de amizade entre eles, o que é muito bonitinho de ver. E a história se desenrola no seguinte. Londres não está sendo mais atacada por demônios, igual era em Peças Infernais. E alguma coisa está acontecendo e a gente não entende porquê. A gente também compreende que, pelo James e a Lucy serem filhos de Tessa Hirondale, quer dizer que eles têm um pouco de sangue de demônio ali no meio. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre o James no quesito o que que ele tem, o que que esse sangue de demônio trouxe pro corpo dele ou pros poderes dele, enfim. Então, o James, ele é capaz de viajar, não viajar, se teletransportar, talvez não seja também a palavra certa, mas ele pode se transferir pro mundo de sombras. Então, é como se fosse uma versão podre desse mundo. É como se fosse o mundo de ponta cabeça de Stranger Things. Essa foi a primeira coisa que eu consegui imaginar. Ao passo em que eles estão, todos eles, mais ou menos, que se conhecem, assim, sabe? Então, a gente tem bastante referência de Peças Infernais nesse livro, a gente tem muito personagem de Peças Infernais nesse livro. E eu não aguento, é só o que eu posso dizer. Enfim, aí do nada começa a acontecer o quê? Demônios começam a atacar a luz do dia. Primeiro que eles, primeiro estudo, eles aparecem, porque até o momento não estava tendo tanto ataque. E eles começam a atacar durante o dia. E isso não é comum, não é uma coisa que demônios fazem. Ai, vou atacar durante... Não existe isso. Então, eles estão indo atrás de realmente saber por que isso está acontecendo. A gente também vai descobrir um pouco mais sobre o passado da Tessa Hirondale. Não exatamente sobre ela, mas sobre quem é o pai dela. Porque a gente fica com essa grande dúvida, essa grande incógnita, com Peças Infernais. Porque quando a gente descobre a respeito dela, a gente fica, tá, mas quem que é o pai dela? Então, nesse livro, a gente também é muito instigado a respeito disso, principalmente por causa do James. E eu posso dizer, assim, com convicção, que na minha singela opinião, esse foi o primeiro livro de série ou de trilogia, enfim, mais bem escrito da Cassandra Clare. Eu acho que ela conseguiu instigar, ela conseguiu entregar, ela conseguiu apresentar personagens, assim, com uma maestria colossal pra mim. De todos os primeiros livros que eu já li dela, eu já li Anjo Mecânico, que é o primeiro livro de peças, eu já li Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro de Instrumentos Mortais, e eu já li Dama da Meia-Noite, que é de Artifícios das Trevas. E eu acho que de todos esses que eu já li, Corrente de Ouro é o primeiro livro, é o livro introdutório mais completo dela. Eu consegui, assim, vou ser bem honesta, que eu demorei um tempo pra entender quem que era filho de quem, porque eu sou muito apegada aos personagens de peças infernais, então eu demorei um pouco pra colocar cada filho com cada pai, sabe? Mas isso também não foi uma coisa que foi muito difícil de acompanhar com o tempo. Eu acho que essa autora, ela tem uma escrita que faz você se apaixonar por todo personagem. Obviamente que temos algumas exceções, não vou dizer quem é nesse momento sem spoilers, mas ela tem a capacidade de fazer você se apegar com cada fucking personagem, o mesmo se acontece com peças infernais. Eu não odeio nenhum personagem ali, sabe? E com As Últimas Horas, que é, de fato, o primeiro livro Corrente de Ouro, ela não fez diferente. Ela fez eu me apaixonar e me apegar, assim, perdidamente por cada personagem. A gente tem que separar um momento pra dedicar a Cordelia Carstairs, que é a personagem principal desse livro aqui. Eu digo com aspas porque a gente tem muita história acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é exclusivamente história da Cordelia, mas sim do James, da Lucy, do Thomas, do Alastair. Então, assim, a gente tem muita história por trás. Então, eu acho que ela conseguiu muita coisa com esse livro. Ela conseguiu apresentar personagem, ela conseguiu reviver os personagens tão queridos de peças infernais, e ela conseguiu entregar uma história e, tipo, deixar um ganchão no final pra gente entender e querer logo Corrente de Ferro, senão, se não me engano, vai ficar Corrente de Ferro. Cheguei no Byron, enfim. Eu acho que ela conseguiu tudo com esse livro. Obviamente, algumas coisas me incomodaram, e eu vou falar disso em breve, mas, assim, o melhor livro introdutório da Cassandra Clare, com convicção, eu posso dizer isso. E agora, assim, mencionando uma coisa mais bobinha, mas que eu preciso mencionar porque isso toca no âmago da minha alma, é que a cada momento tem um personagem de peças infernais que eu sou muito apegada, que ele, assim, se encravou no meu coração e ficou e nunca mais saiu, que é o Will Huron Dale. E o desgraçado aparece várias vezes em Corrente de Ouro. E eu juro que toda vez que ele aparecia, eu queria chorar. Mas não porque eu odeio ele, não porque... Enfim, mas porque eu senti a saudade dele. Eu senti falta dele, sabe? E eu queria muito ver como é que ele seria escrito nesses 20, talvez, acho que é 20 anos depois de peças infernais. Então, eu fiquei muito emocionada de ter lido sobre ele de novo, sobre a Tessa e sobre a Cecily. Enfim, eu amei muito todos esses personagens. Rever todos eles, inclusive. A construção de personagem é muito boa. A Cassandra Clare, ela é desgraçada por isso. Ela consegue criar personagens únicos. A gente não consegue fazer uma comparação esdrúxula entre, por exemplo, Clary e Emma Kersters. Ou a gente não consegue fazer uma comparação entre Tessa e Cordélia, que seja. Porque cada uma tem a sua singularidade. Cada uma tem a sua particularidade. Elas não seguem um padrão de criação de personagem. E eu acho que é isso que mais me deixa embasbacada com a Cassandra Clare. Porque eu me apego. Pra mim, até o momento, pelo menos, a Cordélia é a minha heroína favorita. Assim, no quesito o quê? Ela é desbocada. Ela vai atrás do que ela quer. Ela é forte. E, tipo assim, se a gente for levar no contexto da época que essa história se passa, putz, sabe? A menina tá muito à frente do tempo dela. Ao passo em que a Tessa, ela é referência pra mim, literariamente falando, ela é uma personagem forte e sutil. Ela é uma personagem singular. Ela representa muita calma. Eu acho que ela vê o mundo de um jeito muito diferente. Então, cada personagem, a gente consegue compreender um pouco disso. E a partir do momento que a gente é apresentado pra Lucy, a Lucy Hurondale, que é filha desse casal meu, a gente percebe também que a filha da mãe, ela pegou traços do Will e ela pegou traços da Tessa. Não de aparência, obviamente que ela vai ter traços de aparência, mas, digo, de personalidade, sabe? A gente consegue ver a sutileza da Tessa e a gente também consegue ver a imprevisibilidade do Will nela. Então, assim, a Cassandra Clare faz um trabalho impecável nesse livro. E eu não tenho nada de ruim pra falar sobre ele. Então, a história desenrola. A gente começa a entender um pouco mais sobre o que tá acontecendo, por que os demônios estão aparecendo durante o dia, qual que é a finalidade disso. Se você não lê o Corrente de Ouro, dá uma chance. Sério. Eu acredito que, assim, se você não sabe por onde começar com Cassandra Clare, comece pela ordem cronológica, porque não tem erro, sabe? Você lê Peças Infernais e logo em seguida lê Corrente de Ouro, porque se passa, como eu falei, se passam alguns anos depois e você acaba não pegando spoilers. Então, fica a dica aí. Se você tiver interesse em começar a Corrente de Ouro, por favor, vai atrás desse livro, porque ele é excepcional. A gente também é agraciado com alguns romances aqui. Inclusive, eu não vejo a hora de ver o que vai acontecer, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é só um casal com foco principal na história. E eu acho que é isso que mais me encanta com a autora. Ela consegue também criar casais únicos. Filha da mãe! Então, a gente é apresentado a Grace Blackthorn, que ela acaba sendo a meta romântica do James no livro. Eles já se conhecem há um tempo. E a gente também é apresentado as tretas que aconteceram antes desse livro também. Na época, por exemplo, que os meninos estavam estudando em Idris. Acho que é Idris que eles estavam estudando. Mas, enfim, tem todo um background. Então, a autora não só joga os personagens ali pra você. E o desenvolvimento desses personagens... Olha, eu juro por Deus que se o Alastair não tiver o arco de redenção dele... Porque agora eu sei que a gente já teve um gostinho desse arco. Só que se ele não for completo, eu vou ficar muito brava. Então, sim, esse livro foi 5 estrelas favoritado. Mas, assim... Sério, eu tô embasbacada até agora. Eu não vou esquecer desse livro tão cedo. E eu não vejo a hora de ler a continuação. Se você não leu esse livro, eu te aconselho a ler agora. Se você não leu nada de Cassandra Clare e não sabe por onde começar, comece por Peças Infernais pela Ordem Cronológica. Peças, Corrente de Ouro, Instrumentos Mortais e Artifícios das Trevas. Essa é a ordem cronológica das séries. Eu não sei muito bem a respeito dos contos, mas eu vou me informar e um dia eu faço um videozão explicando essa questão. Então, se você não leu, não continue assistindo esse vídeo, porque vai ter spoilers a partir de agora, ok? Então, pra você que vai ficar por aqui... Beijo, vai ler! Então, vamos lá. Primeiro, eu te dou muitas teorias a respeito de muitas coisas. Mas eu vou falar primeiro o que eu não gostei. Não que eu não gostei, mas que eu fiquei levemente incomodada. A gente tem esse background do Matthew, a gente descobre que ele matou uma pessoa e tudo mais. Mas, assim, eu acho que foi um pouco de forçação de barra da autora querer forçar um triângulo amoroso logo no primeiro livro. Porque a gente percebe que o Thomas, o Matthew, ele é mais retraído, ele tem todas as questões dele justamente por causa desse passado dele. Mas eu acho que não... Ele não precisava demonstrar interesse, tanto interesse na Cordélia até o momento. Porque eu acho que, assim, ele foi o mais emocionado de todos os personagens, ao passo que, tipo assim, ele tava no começo do livro, ele tava todo chonado na Lúcia e tal, e aí da metade pro final ele tá apaixonado na Cordélia. Então, eu fiquei meio incomodada com isso. Mas, assim, eu quero muito que seja desenvolvido um romance ali. Inclusive, eu não sei quem que eu chipo ali, se eu chipo a Cordélia com o James ou com o Matthew. Depende de como a história vai ser desenvolvida. Mas eu tô muito empolgada pra ver como que isso vai ser feito. Por isso que eu fiquei meio decepcionada dela já, meio que jogar isso logo no começo, sabe? Eu acho que ela podia ter feito de maneira mais sutil, com algumas cenas um pouco mais sutis, ao invés dele chegar pro Magnus e falar Ah, então, tô apaixonado nela. Então, eu achei um pouco forçação de barra nesse quesito. Mas tudo bem, não tem problema. Não quer dizer que o livro foi ruim, pelo contrário. Eu vi que muita gente se incomodou com o plot de saber quem que era o pai da Tessa e tudo mais. Mas, assim, eu não fiquei incomodada porque, primeiro, eu nem sabia que isso ia ser abordado nesse livro. Porque, graças ao bom Deus, eu não peguei nenhum spoiler. Não foi nada drástico, assim, de eu ficar decepcionada com essa parte. Inclusive, eu fiquei muito impressionada. Eu não esperava que ia ser um dos príncipes dos infernos. Enfim, eu juro por Deus, repito, eu falei isso na parte sem spoilers e eu vou repetir agora. Eu sofri todas as vezes que o Will Hirondale aparecia nessa merda. Quando a Tessa fala dos fios grisalhos da cabeça dele, eu falei, pronto. Essa mulher vai decretar o meu... a minha morte. Então, assim, eu tô muito empolgada pra ver se eles vão... pra ver eles no próximo livro. E eu não sei como que a coisa vai ser desenvolvida porque tem toda aquela questão da pulseira. Essa maldita pulseira. E eu acho que ela tem muito mais... Ela não é só a questão... Como se fosse, tipo, uma poção mágica, eu acredito. Pra mim, ela é mais... Uma coisa que deixa o James mais suscetível à influência. Porque tem uma parte do livro em que o Belial, acho que é o nome do avô dele... Eu esqueci agora, mas acho que é Belial. Ele tá conversando lá com a Tatiana no final do livro. E aí ele fala, Ai, mas se ele tivesse com a pulseira, eu poderia ter influenciado ele mais, não sei o quê. Então, não é só a questão da Grace ali. Tem tudo aquilo lá por trás. Inclusive, Grace pode morrer. Eu não quero essa personagem. Eu não quero o arco de redenção dela. Eu não quero nada disso. Essa menina é intragável. Que é o passo que, assim... Até a metade do livro, a gente percebe que a gente tem essa imagem dela de um ser mais inofensivo, mais frágil, vamos dizer assim. Só que aí da metade pro final, a gente percebe que ela não é. Ela tinha tudo planejado, criado na cabecinha dela. Então, assim, eu passei raiva com ela. Não quero nada dela. Eu quero distância dela. Então, eu tenho raiva. Tenho raiva. E eu não sei como que isso vai ser desenvolvido, a questão do James com a Cordelia. Porque parece, para mim... Ai, muitas teorias. Na minha cabeça, é como se a Cordelia fosse a Cortana. Só que no quesito pulseira que o James tá usando. Porque parece que todo momento que ele tá com ela, ele consegue ser ele mesmo. Ele não tem a máscara e não tá sendo influenciado e tudo mais. Então, eu tô empolgada. E eu não sei como é que vai ser também desenvolvida essa questão do casamento. Por quê? Quando eu fui olhar a árvore genealógica de princesa mecânica, que mostra esses personagens, mostrava que eles estavam casados. Só que aí eu não sei se vai ser por causa desse combinado deles, ou se realmente vão ficar juntos no final. O que me incomoda, mas assim, não me incomoda de jeito ruim, mas me incomoda, me instiga a querer saber mais. Então, eu tô muito empolgada pra saber sobre isso também. questão D, a gente tem que parar um momento pra falar do poder da Lucy. Porque é desgraçado. Essa menina, ela me surpreendeu muito no livro. Porque eu achei que ela ia ser só uma personagem secundária. Mas aparentemente ela não é. Ela simplesmente tem o poder sobre... Então, tipo assim... Eu quero muito saber como é que isso vai ser desenvolvido. Inclusive, Jesse. Preciso desse fantasma. Eu preciso saber o que vai acontecer com ele. Eu preciso saber que ele é o meu protegido. Mas assim, eu vou logo avisando que nada... Nada, nem ninguém, é mais protegido no meu coração do que o Matthew. Por quê? Eu tinha muita expectativa a respeito do Charles. Eu queria que ele fosse um personagem legal. Porque ele é apresentado... Ele é inicialmente apresentado como um feto em peças infernais. Mas eu esperava muito dele. Eu esperava que ele ia ser querido. Que ele ia ser... Ele ia pegar a firmeza da... Da Charlotte. E a comédia do Henry. Só que assim, não teve nada disso. Ele só teve o pulso firme e nada além disso. Então eu fiquei muito decepcionada com ele. Então todas as minhas fichas foram apontadas nesse momento pro Matthew Fairchild. Então, eu tô muito curiosa pra ver como é que isso vai ser desenvolvido. Porém, eu vi algumas dúvidas. O Christopher, ele também faz parte desse círculo. Eu não lembro agora de quem que ele é filho. Eu acho que ele é filho... Ele é irmão da Anna Lightwood. Então provavelmente ele é filho da Cecily. Enfim. Eu esperava que ele fosse aparecer nos cards. Com as ilustrações. Porque vários personagens aparecem. E ele tecnicamente tá dentro desse círculo. Só que ele não aparece. Inicialmente eu pensei, pronto, ele vai morrer. Mas... Aparentemente ele não morreu ainda. Então eu sei. Mas o Matthew, ele tem um lugar especial no meu coração. Porque dá pra perceber que ele já passou por poucas e boas. Pra ele se fechar nesse tanto, ele deve ter passado por poucas e boas. Inclusive eu quero muito ler Fantasmas do Mercado de Sombras. Justamente pra saber sobre ele. Porque eu sei que os dois primeiros contos são... O primeiro é sobre o Matthew e o segundo é sobre a Anna. Então, inclusive, podemos fazer uma pausa só pra essa personagem. Anna Lightwood. Gente, essa mulher é detentora de toda a minha sanidade. Essa personagem é incrível. Eu adorei ela. E eu quero saber muito mais dela. Eu quero que ela apareça muito mais no segundo livro. E eu tô muito curiosa. Eu tô muito curiosa pro segundo livro. Eu não sei o que esperar do segundo livro. Eu só tenho teorias. Tenho muitas teorias. Mas, assim... É... Não sei o que me espera. Gente... A cena da biblioteca. A cena do James com a Cordelia. Que eles dão aquele de pega hard. E eu fiquei... Gente... Até isso, essa autora entregou. Putz... Mas, assim... Eu quero que muitos casais aconteçam nessa trilogia. Porque, aparentemente, é uma trilogia, se não me engano. Eu quero que muitos casais aconteçam. Primeiro que eu quero que o Charles vá pro inferno. Quero que Grace morra. Tudo bem. Não tem problema. Agora... Alastair e Thomas. Lucy e Jesse. Cordelia... Eu não meio. Cordelia com o James. Ou o Matthew. Pra mim, a definição de tanto faz. Mas, o que eu quero muito ver também, pulando essa parte um pouco de relacionamentos. É o quesito o quê? Eu quero muito ver uma cerimônia para a batalha nessa época entre duas mulheres. Porque a gente não tinha isso até então. Pelo menos a gente não foi apresentado a nada disso em peças infernais. Contando com a ordem cronológica. Pelo que eu sei, em artifícios parece que tem isso, se não me engano. E eu também quero muito ver como que a Ariadne vai reconquistar a Ana. Porque, aparentemente, elas têm esse passadinho aí. Então, mais um casal que eu quero que se resolva. Com medo. Eu tô com medo do que vai acontecer com o James. Principalmente com o James. Porque é ele que tá todo desgraçado ali, né? Ai, meu Deus. Eu não sei o que me aguarda. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Eu tô com muito medo. E eu não vejo a hora de ler esse segundo livro. E... Assim, tenho expectativa às altas. Então é isso. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui nesse final, quer dizer que você leu. Ou você gosta de spoilers. Se foi a primeira opção que você já leu. Por favor, me conta aqui nos comentários. O que você achou desse livro. Implicável. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E comenta com a sua opinião a respeito dessa obra. Então é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.